Beleza, beleza galera que acompanha o trabalho aí, segue a foto do case duplo almofadado, beleza aí ó Mostrando pra você a imagem aqui, o vídeo Forrado aqui por dentro, essa parte aqui também é forrado aqui ó Também é forrado aqui, tem a divisória aqui ó, nessa parte entre os dois Tem a divisória aqui e forrado aqui por dentro também essa parte Beleza? E aqui tem a parte pra você colocar os cabos, você colocar o acessório, tá vendo ó É a parte meia gordinha aqui ó, cabe bastante coisa aqui Pra você tá colocando os seus acessórios, essa aí que é o nosso diferencial dessa capa aí Só encomendar hein, emersonbrasamusic.com.br Sua loja de instrumentos musicais hein Capa pra banjo, pra cavaquinho, aqui você leva dois banjos ou dois cavaquinhos Ou um cavaquinho banjo ou um bandolim Também tem a capa tripla também né Você pode colocar três instrumentos aqui, beleza? Só entrar em contato, meu whatsapp é 11-9472-82488 Valeu, valeu!